Em Santa Catarina, o dono de um prédio alugado vai responder por IPTU que não foi pago pelo inquilino. O detalhe é que o local foi alugado pela Prefeitura do município de Florianópolis. O IPTU é um imposto que deve ser pago pelo proprietário junto à Prefeitura da cidade. Mas caso o dono do imóvel resolva alugá-lo, essa obrigação pode ser repassada ao locatário, mediante o contrato, como explica este advogado. Toda essa obrigação adquirida pelo inquilino ou locatário através desse contrato possui base legal na própria lei do inquilinário. Ou seja, essas cláusulas são válidas e são passadas, esse custo é passado para o locatário. E quando apesar de estar no contrato, o locatário não paga o IPTU? Foi o que aconteceu em Florianópolis. O imóvel estava alugado há 15 anos e quando foi desocupado, o dono descobriu uma dívida equivalente a dois anos de IPTU. Pelo contrato, era o locatário quem deveria arcar com o pagamento desse tributo, mas não cumpriu com a obrigação. Depois que o imóvel foi entregue, a Prefeitura executou o dono do prédio pelo não pagamento do IPTU. O curioso é que o locatário na Adimplente era o próprio município que havia alugado o imóvel particular. O caso foi parar na Justiça. O dono recorreu ao STJ para discutir a cobrança relativa ao período em que a própria Prefeitura foi locatária do imóvel e deixou de pagar o imposto. Para o locador, o município não deveria executá-lo por uma dívida que era dele. O relator da ação, o ministro Gurgel de Faria, afirmou não ser possível transferir por contrato a responsabilidade tributária estabelecida no Código Tributário Nacional, que é claro ao delegar o proprietário do imóvel como contribuinte do IPTU. O devedor legalmente previsto do IPTU é o proprietário. E, embora haja um contrato firmado entre as partes, essa cláusula contratual, pelo artigo 123 do Código, não tem a força de mudar o devedor por lei. Por isso que a Fazenda Pública foi buscar o IPTU, foi cobrar o IPTU, negativou o nome do proprietário e não do inquilino. Em decisão monocrática, o ministro Gurgel de Faria não reconheceu o recurso do proprietário. O entendimento foi confirmado pela primeira turma do STJ.